E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype, hoje é dia de unboxing. Hoje eu trago pra vocês o Poukid X17, simplesmente um aparelho que eu tô amando. Já é de longe o melhor aparelho que eu tenho aqui na minha coleção, não adianta, eu tenho certeza que vocês também vão gostar bastante. Aparelho com uma tela grandona de 7 polegadas, conexão à TV, suporte, Wi-Fi. Vários emuladores, 5000 mAh de bateria, telona grandona de 7 polegadas, esse carinha aqui é demais. Mas antes da gente começar esse unboxing, já deixa o joinha pra mim e se você é novo aqui no canal, se inscreva e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, já tirei a tampa aqui da caixa, aqui a gente tem uma proteção, né, uma espuma. Deixa eu tirar o rapazinho aqui e deixar ele do lado. O que mais que acompanha? Um cabo. E tem um manuel lá no fundo, deixa o manuel lá, né? Muito trabalho pra tirar esse manuel, que não vai adiantar de nada pra gente. Esse aqui é o cabo de carregamento e é um cabo diferente, olha pra vocês verem como que ele é. Ele tem uma pontinha como se fosse um cabo de fonte, ó. Deixa eu me aproximar aqui, ó, pra vocês verem. Dá pra colocar um cabo micro USB nele, se você precisar passar os dados, né, colocar seus jogos. Mas o carregamento é assim. Eu particularmente prefiro esse cabinho aqui de carregamento, porque eu vi que ele é mais rápido. O micro USB é muito lento. A única coisa ruim nesse aparelho é que ele não veio com a entrada cabo USB-C, tá? Fora isso, é um aparelho perfeito. Eu já liguei, é óbvio, dei uma mexida aqui nele. Mas olha só, deixei até a película pra gente tirar juntos, ó. Vamos tirar a película aqui. Olha o tamanho dessa tela. Olha como esse aparelho encaixa bem na mão. Eu realmente tô adorando. Aqui a gente consegue ver que ele tem um analógico, um analógico de excelente qualidade, né? É aquela leva de analógico que parece bastante analógico em tanto switch. Um direcional, que tem um ótimo clique. Botãozinho de menos e mais, botão de volume, né? Aqui nós temos o botão de power. E o botão G, onde a gente consegue configurar os botões direto da tela. Aqui do lado nós temos o botãozinho de select e start. Os botões de ação referente a X, A, B, Y. Em cima nós temos os botões de L1, L2, R1, R2. Temos duas entradas USB, tá? Pra ligar controles. Eu ainda não testei, mas vai ter vídeo testando isso aqui. HDMI, a gente também vai testar, ligar ele na TV. Preciso do adaptador, eu tenho adaptador aqui. Fone de ouvido, cartão microSD, a fonte, né? Aquele cabinho que eu mostrei pra vocês. E dá pra carregar ele também pelo microUSB, certo? Como eu disse, a única coisa que faltou, na minha opinião, foi justamente o USB-C. Esse aparelho aqui eu importei, certo? Pela Banggood. Ele não veio com cartão microSD. E isso também é algo que a gente pode colocar aí como algo não tão bom, né? Ele vem com 32GB de memória interna, mas podia ter um cartãozinho. Eu tenho um cartão sobrando, ainda não coloquei. Vou usar nele aqui depois. Atrás, como vocês podem ver, tem duas saídas de ar aqui pra poder ventilar. É um aparelho muito confortável. O Android que tem esse carinha aqui é um Android 7. Eu não instalei aquela ROM limpa, né? Eu acho que tem como. É a mesma ROM que a galera usa, acredito que no PouKid X18. Mas não mexi, não pretendo mexer. É lógico que se você tiver uma ROM limpa, você vai conseguir baixar os jogos diretamente da Play Store. Mas pra tudo tem um jeito, né? Então vamos ligar esse camaradinha aqui pra gente dar uma olhadinha nele mais de perto. Olha só, essa tela de introdução, né? É praticamente a mesma tela do X18. Aqui nós já temos o Rept, que veio com alguns joguinhos. Nós temos vídeo, né? Dá pra assistir vídeo nele. Temos alguns emuladores que eu instalei, certo? Então, ó. Eu instalei aqui o Mega Drive, instalei o Redream, que é do Dreamcast, um ótimo emulador. PSP, certo? Esse emulador que é excelente, também aconselho bastante, que é o Super 64 Pro. Pra Nintendo 64, roda realmente muito bem. E o Drastic, né? Pra gente jogar jogos de DS. O My Boy, que é de Game Boy Advance. Mas, ele veio aqui com o Reptick, que é uma central com vários emuladores integrados, certo? Então, eu não gostei da emulação de alguns emuladores aqui no Reptick. Exemplo. A emulação de Nintendo 64 aqui é horrível. Já no emulador que eu baixei, esqueci o nome dele agora. Deixa eu ver aqui. É o Super 64 Pro. A emulação dele é perfeita. Rodou tudo que eu coloquei aqui muito bem, tá? A emulação de Dreamcast também não gostei. Eu instalei aqui o Redream. Ele também tá rodando muito bem os jogos de Dreamcast. Então, pra gente começar aqui, jogos de GBA, né? Os jogos ficam lindão aqui nessa tela. Que é uma tela de 7 polegadas IPS. De excelente qualidade. Jogos de GBA aqui, rodando liso. Lembrando que a gente vai testar cada um dos emuladores, tá? Esse aparelho aqui eu peguei pela Banggood. Vai ter link aqui na descrição. Eu não ganhei esse camaradinha, tá? Esse aqui eu comprei. Ele tá saindo aí na faixa de R$700. O link vai tá aqui. Perto de muitos outros emuladores que você vai achar nessa faixa, nenhum, na minha opinião, tá batendo de frente com ele. É lógico que tem emuladores de nova leva, né? De nova geração. Como o X18S, tá? Mas esse aqui ainda é um portátil aqui abaixo, certo? E o X18S você não vai encontrar nessa faixa de R$700. Também não tem essa telona de 7 polegadas. Vamos testar outro emulador aqui pra gente dar uma conferida. Outra coisa desse aparelho que dá um charme a mais, né? Eu não havia comentado. É que os botões aqui acendem. Olha só que legal. O A, X, Y, B. Eles acendem. Fica lindão aqui. Principalmente pra jogar no escuro, né? Pra jogar à noite. Aqui eu tô testando Super Nintendo, tá? Ele vai rodar tudo. É um aparelho aí potente. Que vai dar conta de rodar jogos com chip especial. Você vai rodar aí perfeitamente tudo que você quiser no emulador de Super Nintendo. Olha só que bonitão que fica aqui. Eu não coloquei aqui full screen, tá? Mas se você quiser pode estar colocando full screen na tela aqui também. Nos emuladores mais, vamos dizer assim, mais fraco, né? Roda de uma forma perfeita. Mas no que esse carinha brilha é nos emuladores mais potentes, tá? É lógico que emulador de PSP, se você tiver uma configuração boa, pode ser até que você consiga configurar o God of War, tá? Eu não mexi nisso ainda. Mas vários jogos de PSP aqui rodaram super bem. E eu já vou adiantar. É a melhor emulação de Dreamcast que eu já vi até hoje em um portátil. Como vocês podem ver, tá? O som dele, ó. É bem alto. Jogando aqui Tekken 3, que é um dos jogos mais pesados do PS1. Como vocês podem ver, rodando perfeitamente. E esse jogo aqui eu tô rodando no Reptick, tá? Lembrando que o Reptick ele não tem os melhores emuladores, as melhores configurações, não. Eu vou instalar outro emulador à parte de PS1 aqui. Mas a gente pode ver que pelo Reptick ele já dá conta do recado, né? De rodar super bem os jogos de PS1. Olha só. Super fluido, ó. Perfeito. Testando agora, ó, jogos de Nintendo DS. Aqui ele já começa a brilhar ainda mais. Por quê? Porque roda perfeitamente os jogos de DS, cara. Que delícia, olha só. Roda muito bem. É lógico que se você precisar tocar na tela, né? Ou precisar dividir a tela aqui. Não é a mesma coisa se você jogar o próprio console, né? O próprio Nintendo DS. Mas você pode quebrar um galho aqui, fazendo isso aqui, ó. Dividindo, tá? Mas com o Mario, por exemplo, que a gente não precisa ficar olhando toda hora na telinha. Aí a gente coloca aqui. E como vocês podem ver, roda muito bem, tá? Eu testei aqui uns 5, 6 jogos diferentes aqui. E todos funcionaram muito bem. Lembrando que a gente vai testar separadamente cada um dos emuladores aqui. Vai ter muito teste do Polkid X17 aqui. Eu ainda não instalei jogos Android. Então deixa sugestões pra mim de quais jogos de Android, né? Quais jogos Android vocês querem ver aqui. Eu não consegui até o momento instalar o Pokémon Unite. Mas eu vou tentar. Posso estar testando aí. Free Fire, que a galera sempre pede, né? Pra testar. Call of Duty. LOL. LOL já rodei no Polkid X18, né? Então com certeza roda aqui. Mas eu quero ouvir de vocês, né? Eu quero sugestões de vocês de jogos Android pra gente estar instalando. Aqui no Polkid X17. Lembrando que tem link desse carinha aqui, caso você tenha interesse em adquirir. Aqui na descrição, tá? O meu chegou bem rapidinho. Cerca de 20 dias já tava aqui comigo. Testando aqui, ó. O Nintendo 64. Como vocês podem ver, ó. Super fluido, ó. Rodando bem demais. Todos os jogos que eu testei de Nintendo 64 aqui funcionaram. Até o Conker Bad Fur Day, que é um joguinho chato de emular. Joguinho pesadinho. Ele rodou de boaça. Como eu falei pra vocês, vai ter vídeo testando separadamente. Cada um dos emuladores. Inclusive o emulador de Nintendo 64. Mas eu vou falar pra vocês, tá? Impressiona. A emulação de Nintendo 64 aqui impressiona. A qualidade é demais. Enquanto a gente vê vários emuladores ralando pra rodar Nintendo 64, ele faz isso muito bem. Música, ó. Sem nenhum travamento. Música rolando. 100% de boa. Lindo. Delicinha pra jogar aqui, ó. Nintendo 64. Testando aqui agora, ó. Dreamcast. Olha só. Liso, 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 ó. Uma das melhores, se não a melhor emulação de Dreamcast que eu já vi. Tá certo que o Redream, né? É um emulador muito otimizado. Mas ficou ótimo aqui, ó. Olha só. Funcionando super de boa. Eu quero muito testar Resident Evil Code Verônica aqui, ó. Esse jogo eu já havia testado no X18, mas não foi com o Redream. E ele não funcionou assim 100%. Principalmente da forma que tá rodando aqui. Rodou bem, rodou. Mas com vários bugs. Aqui, como a gente pode ver, tá rodando lisinho, ó. Música, ó. Chegamos aqui ao teste de PSP. Testando aqui Need for Speed Most Wanted. E olha só, rodando liso, liso, liso. Olha só. Que delícia, ó. A música também não tá zoada, tá? Eu tirei a música aqui. Porque como é uma música cantada, né? De artista famoso. Vai dar direitos autorais. Então eu tirei. Mas olha só pra vocês verem como que PSP tá rodando aqui, ó. Bem demais. Ui, polícia. Quase me pegou. Embasado aqui. É a melhor emulação de PSP também. Sem sombra de dúvidas. Pra aparelhos, assim, dessa leva, né? Antes desses aparelhos novos que vão pintar por aqui. A partir do X18S. Ó. Liso, liso. Dá pra jogar tranquilamente, ó. Não sentir lag. Não sentir queda de FPS. Eu vou testar outros jogos. Deixa aqui nos comentários também quais são os jogos que vocês querem que eu teste, tá? Sei que vocês vão pedir GTA. Pode ter certeza que eu vou testar GTA aqui também. Demais, ó. Nenhum portátil. Nenhum X18 roda tão bem. PSP como esse carinha aqui roda. Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo de unboxing, review de primeiras impressões do Polkid X17. Sem sombra de dúvida, já é um dos aparelhos preferidos da minha coleção, se não o preferido, tá? É realmente um aparelho que eu tô gostando demais. Tela grande, bem confortável, bonito, né? Um aparelho bonito. Tem realmente uma pegada legal. Bem construído. Os botões todos com ótimo clique. Um bom analógico. Realmente, não tenho muito do que reclamar. A não ser a falta de um USB-C, né? E no meu caso aqui não veio um cartão microSD, mas esse é o de menos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem as sugestões aqui de novos vídeos. Não percam os novos testes aqui com esse carinha que vai ter muita coisa aqui no canal, beleza? Se você gostou, já deixa o joinha. Se inscreva se você é novo por aqui. Eu sou o Lukita e sou o Pocket Hype. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!